Como você pode se preparar para as provas de Jovem Aprendiz da Sabesp? É isso que eu respondo pra você aqui agora. Fiz algumas anotações aqui de dúvidas que o pessoal está deixando pra gente nos comentários do vídeo sobre o concurso e também por e-mail aqui pro Tio Xandão. Bem, primeira coisa que eu queria passar pra vocês e que vai resolver de cara três dos problemas maiores que o pessoal enfrenta. Primeira dica que eu queria passar. Leiam o edital. No edital, por exemplo, vai responder onde é que você faz a prova. Então, primeira dúvida do pessoal. Onde eu faço as provas? No edital, no final dele, que eu vou deixar o link pra vocês acessarem depois lá em descrição do vídeo, vai ter justamente uma tabela bem simples. A tabela primeiro mostra a cidade que você mora e que você está fazendo o concurso e a cidade respectiva que você vai fazer a prova. Desci um pouco mais, eu vou encontrar o local nessa cidade em que vai ser aplicada a prova. Então tá tranquilo e você pode planejar como é que você vai até essa cidade. Se teu pai vai te levar, você vai de ônibus, vai a pé, enfim. Edital responde isso. Segundo ponto que o pessoal está perguntando é se vai ter que estudar tudo aquilo que a gente tinha falado, material da quinta, sexta, sétima, oitava e nona série. A resposta é não. E aí eu vou explicar. O conteúdo que geralmente é aplicado é o conteúdo que vai da quinta até a nona série do ensino fundamental. Mas você que pega as dicas aqui do Tio Xandão vai saber a partir desse momento que se você correr no edital, o anexo 1 do edital, que fica lá embaixo, gente, mostra quais são os temas que eles vão exigir conhecimento na prova. Lembrando que já está resumido. Vai cair apenas matemática, língua portuguesa, geografia e história. Isso já resume bastante. Mas se você ler no edital lá no anexo 1, você vai perceber um resumo ainda maior do conteúdo que deve estudar. Outro ponto que o pessoal está perguntando porque tem medo de concurso. Professor, não vai ter cambalacho, falcatrua ou fraude nesse concurso? A resposta é não. Primeiro porque nunca teve isso, gente, em concursos da Sabesp. E o segundo ponto que garante pra gente isso é que o concurso vai ser feito pela Fundação Carlos Chagas, que é uma instituição muito bem conceituada, muito ética, tá? Então, vão tranquilos, façam concurso porque não tem problema nenhum. O concurso é bem idôneo. Perfeito? Dito isso, o outro ponto que eu queria passar pra vocês. Como estudar? Primeiro, depois que eu pego aqueles temas que vão cair, ou aqueles conteúdos, eu posso pegar o meu caderno e ver as anotações. É lembrar o conteúdo. Outra coisa que eu posso fazer, se não tiver o caderno, é pegar livros na biblioteca. Na biblioteca eu pego livros de maneira gratuita e estudo, repasso tudo. Se é que eu já não tenho algum livro desses que vai me ajudar a estudar, posso pegar emprestado também com algum colega. Terceiro ponto que eu queria passar pra vocês sobre preparação pra estudo. Assista a vídeos do telecurso. Ah, telecurso é muito básico. Mas é o básico conhecimento que eles vão pedir. E as aulas do telecurso são simples, claras, rápidas, específicas e legais. Se você assistir, você vai perceber como é fácil captar o conteúdo que às vezes na escola a gente fica patinando e não consegue entender. Assista algumas aulas do telecurso que você vai perceber que vai te ajudar a relembrar e até entender conceitos que não tinha entendido anteriormente em sala de aula. Também o link pras aulas do telecurso eu vou deixar lá pra vocês em descrição do vídeo. Eu ia pedir pra vocês fazerem uma coisa. É importante se inscrever aqui? É. Mas é importante pra você conseguir ter rapidamente essas informações. Então assim como você se inscreveu, aperte também o sininho do lado. Quando você aperta o sininho, você autoriza o YouTube a mandar uma mensagem pra você de que tem um vídeo novo postado. E assim você já fica esperto que pode ser uma oportunidade de aprendizado, estágio e por aí vai. Agradeço a assistência tua, compartilhe o vídeo e deixe comentários. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau.